Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Desculpe, Jorginho, era para o seu bem. Você estava querendo emagrecer. Desculpe, eu te amo. Eu não gosto quando as pessoas escondem comida de mim. Lá em casa era sempre assim, na Páscoa. Todo mundo escondia os ovos de Páscoa. Mas Páscoa é uma tradição. Desculpa, Nina. Eu estou confuso. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Me pega um copo de ácido sulfúrico, ué. Ácido sulfúrico? Água, água. Eu preciso de um copo de água. Oi, Nina. Max, o que está fazendo aqui? Eu vim te ver. Eu te mandei um SMS, um oiê sumida. Alcine respondeu. Te mandei mensagem no Face. Vamos fazer um passeio de lancha. Vamos no show da galinha pintadinha. Putz, Maxine, eu não te respondi porque não tinha crédito. E eu não vou poder passear de lancha com você porque eu vou lavar o meu cabelo hoje. E eu odeio a galinha pintadinha. Tá bom, a gente vai amanhã num bar tomar um chope. Eu queria muito, Max. Eu queria muito mesmo. Mas eu comi chocolate. E você sabe, a combinação de chocolate com bebida pode levar à morte. Nina, que história é essa? Eu estou achando que você está me enrolando. Eu vou encontrar com a Carminha...